Pesado amigo Macedo, Afonso Macedo, como é que foi sua história em 1993 com o PSC? O senhor contou aí que foi um precursor do plano real, que na época se manifestou em rede nacional contra a correção monetária, que foi uma das piores coisas jamais inventadas na economia brasileira. O que o senhor pode dizer sobre isso? Na qualidade de economista que sou e membro do Diretório Nacional do PSC, eu me preocupava muito naquela época com a correção monetária que assolava o nosso país e não só isso, ele também esmagava o salário dos trabalhadores e do povo em geral. O Brasil estava sendo sacrificado por uma coisa que eu acreditava que tinha remédio, tinha como combater a tal da correção monetária, a inflação, o juro altíssimo, com sacrifícios enormes de todo o nosso povo. E com isso me reuni com meus irmãos, que são economistas também, e nós elaboramos um projeto, uma ideia inicial, e que depois se tornou efetiva, uma ideia que poderia erradicar totalmente a inflação no Brasil. E o povo voltar a respirar o ar e a alegria da qualidade de vida melhor, que é o nosso sonho, a nossa grande aspiração do Partido Social Cristão. Em detrimento dessa situação, eu cheguei a fazer um pronunciamento, diversos pronunciamentos até, mas o mais importante, caro amigo Cais Cais, foi aquele pronunciamento na rede nacional de televisão, na rede nacional de televisão e rádio também, pelo Brasil inteiro, inclusive no Paraguai, Uruguai, Argentina, serviu de uma espécie, assim, de uma explicação, como é que poderia ser feito um plano no Brasil para resolver essa situação do juro alto. O juro naquela ocasião estava no patamar de 29%, 30%, 35%, 40%, é um absurdo isso aí. Não há economia mundial capaz de suportar isso aí sem visar, assim, o ser humano, a pessoa humana que estava sendo esmagada, prejudicada imensamente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esses estudos e chegamos a essa conclusão, e a conclusão está nesse meu pronunciamento, que foi feito no dia 6 de maio de 1993. Quer dizer que nesse programa que nós vamos ver agora, ele é um, vamos dizer assim, um anúncio... Somente sairemos da crise econômica acabando com a correção monetária. Assim, baixará a inflação e as taxas de juros cairão. O dinheiro em si não deve ser protegido com o sacrifício do trabalho e da produção. Enquanto o dinheiro é altamente remunerado, na mesma proporção sobem os preços. Tributos, serviços, taxas públicas nunca deveriam ter aumentos superiores aos do salário em geral. A crise nacional é unicamente política e depende rigorosamente de contenção de gastos públicos e de aprimoramento das eleições com o voto distrital e facultativo em todos os níveis. Grande amigo, quer dizer que... É isso aí, caro amigo Cássio Cássio. Eu quero reafirmar hoje que eu estou muito satisfeito e acho que eu procurei cumprir sempre com as minhas obrigações perante o nosso país e eu acho que posso me sentir gratificado junto com meus irmãos que também me ajudaram a planejar esse projeto de retificação, esse projeto de salvamento da economia nacional e para trazer a qualidade de vida que hoje nós temos no Brasil. E podemos ressaltar perante o mundo inteiro que o Brasil tinha solução. E a solução veio, veio através do governo com a realização da implantação da nossa ideia. Essa nossa ideia é que surgiu, daí dessa ideia surgiu o plano real. Foi mudado, foi dado um nome ao dinheiro, que isso eu não... Até não era partidário dessa parte. Mas foi feita a mudança do nome do Cruzeiro para o real. Isso não significa tanto. O que significa foi o meu pronunciamento, aquele estudo que eu fiz e que foi falado na televisão no dia 6 de maio de 93. Antes que fosse implantado o plano real. O plano real, vamos dizer assim, surgiu daí, dessa ideia. O meu caro amigo Cascais, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa contribuição, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter inspirado nós para que nós pudéssemos falar isso publicamente em rede nacional e de televisão. Muito obrigado, Cascais. Qualquer coisa que se precisar, nós estamos às ordens aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.